Ficou ótimo, gente, eu amei. Ah, esse aqui vai ser meu queridinho. Eu amei de verdade. Eu não acredito que tudo da maquiagem, o queridinho dela foi um negócio de sobrancelha, não. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui super rouca, mas eu não poderia deixar de gravar hoje, porque eu tô com umas maquiagens aqui que eu comprei na Shein e eu tava louca pra testar, super ansiosa. Então eu falei, não, gente, eu preciso testar hoje, não posso deixar passar. E eu trouxe a minha mãe que tá aqui em casa e ela queria aparecer no vídeo também. Então ela vai me dar um suporte na voz. E ela também vai testar algumas coisas na pele dela, que é uma pele madura, pra ver como é que vai ficar, como é que vai ser a performance do produto na pele dela, tá? Todas as maquiagens que eu vou usar aqui eu comprei na Shein e é da marca Chicleto. Então, essa é da base que eu vou usar a minha, porque eu não comprei base lá ainda, tá? Eu não sei meu tom, então eu fiquei com medo de investir em uma base e comprar a cor errada. E tudo que eu vou usar nesse vídeo vai ficar na descrição do vídeo aqui pra vocês, com o link pra vocês poderem acessar e comprar também, caso seja bom, né? Vamos lá. Começando aqui pelo primer, que eu comprei um primer que tava super bem falado lá, vou pegar aqui na minha caixinha, que é um primer que promete dar um blur, tipo um efeito Photoshop na pele. Eu tô super ansiosa pra esse primer e eu vi muitas avaliações boas dele. Vamos ver se vai cobrir o nosso... nossos buraquinhos. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Deixa eu tô chegando aqui. Ele é tipo um acrílico bem durinho, sabe? A gente sentiu o cheiro, né? Abre assim. Eu sinto muito o cheiro, então... Eu acho o cheiro. O cheiro, não sei se é muito bom. Cheiro de produto de limpeza. Parece uma cola. Cheiro de cola. Nossa, colega. Ó, gente. Ele é branquinho assim, ó. Tá vendo? Pega limpo o nariz. De quê? Essa parte aqui, que eu tenho uma esclateirazinha. Menina, colega, é muito. É muito, né? Acho que vai ficar branco. Só um pouquinho. Eu não vou passar muito, não, porque eu não gosto de pagar mico. Gente, mas olha, eu vi maravilha desse primer. Vamos ver um pouquinho. Vamos ver. Fica um pouquinho branquinho, mas eu já tinha visto que as meninas falaram que fica assim mesmo. Depois vai absorvendo. E quando você passa a base, é aí que você vê a mágica acontecer. Aplicamos o primer. Agora, ao invés de a gente já passar a base, que eu vou usar a melase mesmo, porque eu não comprei o computo pra vocês. Eu vou usar o corretivo logo pra gente dar uma cobertura nessas olheiras aqui, né? E o corretivo que eu vou usar hoje é esse aqui que eu comprei lá. Ele promete alta cobertura e 12 horas. Bonitinho lá na sua pele. Vamos ver, né? O make ele é amarelinho, tá vendo? Eu gosto muito de base e corretivo puxado pra esse tom, que eu acho que super combina. Passar um pouquinho. Opa! Ih, caca, gostei. Já gostei, hein? Olha isso, gente. Vai acabar com a minha olheira? Ah, se acabar com a minha olheira. Agora eu vou bater com isso aqui. Vou bater por causa do espelho. Vou fazer um lado com o bisel e outro com a esponjinha, pra gente ver se vai ter diferença. Isso! Eu acho que eu vou ter que dar mais uma caprichada. A sua ainda tampou, mas a minha tá caótica, minha olheira. Pra mim, pra minha mãe, eu acho que ela economizou produto. Bota um pouquinho pra gente ver. Olha, eu gosto de botar pouco. Entendeu? Gostei, cara. Amei esse corretivo, que ele é amarelado. Eu gostei também. Gostei. O primer, eu vou ver quando eu passar a base. Mas eu já sinto uma diferença bizarra. Eu tô vendo aqui no espelhinho, nos meus poros. Eu acho que não dá pra ver na câmera. Mas nessa parte aqui, eu tenho os poros bem abertos. E já senti que deu uma sumida. Sabe? Tipo um efeito banho. Vou passar agora a minha base, que eu tenho aqui. E eu já volto pra gente seguir com a nossa pele e com os produtos que eu comprei lá. Tá bom? Gente, pausa pra minha mãe, que foi usar a minha base. E o tom dela é mais escuro. Então, ignorem, tá? A maquiagem dela até o fim desse vídeo. Vai ficar clara, a minha ideia tá muito ruim. Por que eu não passei outra base? Não tá assistindo comigo? Esse vídeo, eu acho que é o vídeo mais caótico do canal. Agora a gente vai aplicar o contorno. Eu tô muito animada pra esse contorno, gente. Ah, tem contorno. Tem contorno. Esse aqui é o Sun Scopes Liquid Bronzer. Cor Warme Honey. Mas ele é marronzinho? Porque aí eu tinha um pouco do gás. Ele é marronzinho. Vamos ver, vamos ver. Ela saiu da embalagem. Minha unha aqui não deixa eu fazer nada. Isso só se dá. Amiga, tem que fazer a saída bonita aqui, né? Ah, tem que fazer a saída bonita. Então faz de novo. Gente, olha isso. As embalagens são surreais. Parece que você pagou 300 reais. O aplicador dele é assim. Tá vendo? Olha que gracinha. Que gracinha, né? E ele tá bem aqui, assim. Ih, gostei, gostei. Aqui, já vai sair o gaspazinho. Gosto. Nossa, ele esfuma super bem. Não mancha. É. Gente. Gostei também. Pode ser usar esse? Já gostei. Esse aí é pra aplicar... Mas eu vou usar esse. Já aqui eu vejo que tá bem esfumado. Esfumou super rápido. Não é aquele contorno que mancha, sabe? Que você deixa ele já seco e você não consegue espalhar. É, eu gostei também. Sabe, super fácil. Olha aqui, eu uso esse pincel também. Não, adorei. Não, o meu tá bom, amiga. Tá bom. Pra mim tá super aprovado também, tá? Até agora, assim, nada pra falar, não. Eu sou sincera, não tô passando pano, não. Não estão me patrocinando ainda. Agora vamos para o blush, que também é na mesma vibe do contorno que eu mostrei pra vocês. Ó, vem nessa caixinha aqui. Gente, olha isso. É muito fofinha. Olha isso, cara. Ó, é a mesma coisa do contorno, olha. Cheiroso. Cheirinho de quê? Sei lá, gostoso. Ó, que lindo. Só isso aqui, amiga, eu acho que eu já ganhei. Eu acho que... Nossa! Ele é muito pigmentado. Já vou até jogar pra cá. Ih, nossa. Nossa, mãe. É muita coisa, amiga. Amigos! Acho que dá pra tirar do teu eixo até o meu. Cara, mas ele espalha bizarramente bem. Não, e é maravilhoso. Gostei. Olha. Gente, é uma gota. Nossa, e ele fica muito lindo. Só pintar... E ele esfuma muito. Vou botar um pouquinho aqui também pra fazer um bronzer praia. Meio negocinho. Tem a narriê. Agora, vamos para o iluminador. Sim, eu vou passar o iluminador antes de, sei lá, com pó. Eu gosto mais desse efeito de passar tanto blush quanto iluminador antes do pó. E o iluminador que eu vou usar, gente, é esse aqui que eu fiquei namorando ele muito tempo lá na Shein, que é o Chroma Zone. Nossa, que lindo. Olha isso, gente. Esse eu gostei. Brasil. Não parece que eu deixei toda a minha fortuna nesse produtinho. Olha isso. E ele faz esse... Ele, ó, tá vendo? Neon. Ele é bem durinho. Olha, mãe. Ele tem um fundo roxo. Tá vendo? Não sei. Não sei se eu amo ou se eu não tô sabendo aplicar. Eu não sei se eu gosto da performance dele na minha pele. Nossa, ficou bonito, amiga. Nossa, fica assim, amiga. Eu acho que... Olha lá, gente. Ah, agora sim. Vocês estão vendo? Agora eu fiquei. Eu acho que é o pincel. Acho que é o pincel. Olha isso. Agora acho que... E aí, gente, o que vocês estão achando? Se você chegou até aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu fui, eu tava. Pra eu saber. Prontinho. Já passamos aqui o iluminador. Eu gostei bastante do iluminador. Ainda vou aprender a passar desse lado aqui, que não ficou tão legal. Mas aqui ficou bem legal. Gostei desse efeito rostinho que ele dá. Ele vai mudando, ó. Gente, é muito diferente. De acordo com a luz, tá vendo? Achei ele maravilhoso. Vamos selar a pele. Eu vou usar esse pozinho aqui. Só que esse pó, ele é pra usar só na área dos olhos. Então eu vou usar o pó que eu já tenho aqui da Playboy pra selar o meu rosto. E na parte dos olhos, eu já vou começar fazendo por ali. Eu vou usar esse pozinho aqui. Que é a coisa mais linda que vocês vão ver. Daqui a pouco eu vou ficar com a mochila. Primeiro que ele vem numa bolsinha de veludo, assim, ó. Hum, que graça, né? Pra você levar na bolsa, enfim. E olha isso, gente. Olha isso. Olha a nossa cara lá. Ele vem com espelhinho, que tá ainda fechado. E com a esponjinha aqui. Gostei dele. E esse pó branquinho. E que eu achei interessante. Atrás, ele vem com essa parte aqui pra respirar. Eu só não sei se eu gosto dessa esponja pra aplicar. Deixa eu ver, que eu tenho uma outra aqui. Ele é bem fininho. Eu vou aplicar com o pincel. Só nessa parte dos olhos. E eu vou aplicar do outro lado com essa esponjinha aqui. Que eu comprei também na Shein, ó. Meus três, quatro, vieram cinco. Cara, eu gosto mais do efeito da esponja. Vou falar pra vocês, eu gostei desse pó. Só pela beleza dele eu já amei. Não, tem que fazer só beleza não. Só pela beleza eu amei. Agora, na parte dos olhos, eu gostei. Você não gostou do olho? Gostei, ficou bom. Ficou bom. Não sei, agora eu quero ver no meu. Agora eu vou selar a minha pele com outro pó. Já espalhei o pozinho aqui do meu rosto. Minha mãe tá tentando dar uma consertada no tom da pele. Com o contorno aqui, porque ficou muito branco, né? E agora eu vou aplicar a minha bruma mesmo, da Face Beautiful. Que eu amo essa bruminha, baratinha. E deixa um efeito incrível pra tirar esse efeitão de pó, sabe? Agora foi, hein? Agora foi. Eu tô botando pro lado errado, gente? Ih, gata, se empolgou, hein? Eu, hein? Próximo passo, sobrancelhas. Eu comprei esse lápis aqui da Shigler, ó. A cor é Dark Brown. O que eu achei mais incrível nesse lápis, já falando pra vocês, é o quanto ele é fino. Olha isso. De um lado, tem esse pentinho aqui, ó. Do outro, o lápis, que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó. E eu achei bem legal, porque dá pra você fazer uns pelinhos, sabe? Assim, na sobrancelha. Olha aqui. Olha que lindo, mãe. Incrível. Vou fazendo ela aqui agora e já volto. Agora, pra gente finalizar os produtinhos que eu comprei da Shigler, eu vou usar esses produtinhos aqui pra boca. Primeiro, o batom, que é esse Start Light Velvet Lipstick. E eles têm uns detalhes diferentes, né? Diferente, né? Olha esse batom, que coisa linda. Nossa, parece um abacaxi. E a cor é essa daqui, ó. Bem bacana. E eu já até dei uma testadinha aqui pra ver. Vai fazer seu contorno de boca hoje, não? Ele não. Ele é um mate, sim, mas ele não é um mate esturricado, não. Sabe, secão. Gostei. Nossa, bonito. Vamos para o Gloss, que eu comprei aqui lá também. Esse Spring It On. Com a lajezinha. Ah, bonitinho. Bonitinho, tá vendo? É o mais simplesinho de todos, né? De todos. Ó. O passado, ele em volta, né? Ah, mas eu acho que vai ficar bonito. Gosto, gosto. Eu acho só que eu poderia ter usado ele puro. Acho que ele puro já fica legal, sabe? Eu tô numa vibezinha agora, mas de marrom também. Eu gostei bastante. Agora, a gente vai terminar a make e já volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou. Voltamos. Com a pele já finalizada, com a maquiagem toda prontinha. A gente fez só um delineado aqui pra dar uma complementada. De cara, assim, de primeira impressão. Não tem nada pra falar negativo. Gente, eu amei tudo que eu usei aqui. E eu recomendo absolutamente tudo. Agora, as coisas que eu mais gostei que eu vou falar pra vocês. O primer, eu achei que, tipo, minha pele deu um efeito, mesmo, esse efeito Photoshop que ele promete. O corretivo eu gostei muito. Mesmo ele dando uma, como é que fala, acumuladinha nessas linhas. Na próxima vez que eu for usar, eu vou dar uma hidratada melhor no meu olho, nos meus olhos, pra ver se é isso. E aí eu falo lá no Instagram também. Vou deixar no Instagram aqui pra vocês. Que aí eu vou dando feedback ao longo dos dias sobre as maquiagens, tá? O blush e o contorno me surpreenderam muito pela pigmentação e pela facilidade de esfumar. Eu adorei isso. E com certeza eu vou comprar tudo de novo, gente. Agora minha mãe vai falar um pouquinho do que que ela achou, o que que ela sentiu na pele dela. Vamos lá. Começando pelo primer. Eu amei o primer. Eu achei que ficou bem... Minha pele ficou bem bluzinho, né? Ficou bem bacana. E a parte das coisas cremosas, né? Porque pela minha pele ser madura, ela acumula algumas coisinhas, né? Então assim, o blush ficou muito bom. Eu achei que eu tenho um blush que ele é mais grossinho, de outra marca. E eu tenho que ser rápida, né? E esse não. Ele deixa você ficar bem à vontade. Você consegue esfumar com bastante facilidade. Ele não seca rápido. E o batom eu achei também que ia ficar sequinho, ia ficar ressecando minha pele. É com aquela coisa de craquelado, não. Ficou bem bacaninha, ó. Bem naturalzinho. Bem natural. Ficou ótimo, gente. Eu amei. Ah, esse aqui vai ser meu queridinho. Eu amei de verdade. Ele me chamou a minha... Amiga, não me chama, não. Deixa pra lá. Corta, gente. Cancela ela. Vou te dar o nosso programa. Lembrando, gente, que esse aqui foi o meu queridinho, tá? Que é o lápis de sobrancelha. Aqui, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Que é o que eu fiz assim. A sobrancelha dela também ficou bem naturalzinha. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse estilo de vídeo, de resenha de produtos, experimentando roupas, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Porque eu tô sempre comprando coisa na Shein. Inclusive, eu estou viciada lá. E eu vou amar fazer esse vídeo pra vocês. Porque aí a gente consegue ter a primeira impressão do produto logo de cara. Eu amei fazer esse vídeo com a minha mãe também. Inclusive, eu trouxe ela pra ser um teste numa pele diferente, uma pele madura. Minha pele, ele é um pouquinho mais mista pra oleosa. A pele dela é um pouquinho mais pra seca. Então a gente consegue ter aí duas realidades diferentes de pele. E eu amei fazer esse vídeo com ela porque ela é muito engraçada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, meus amores. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.